A vaidade é um produto da sua identificação com o seu ego, com a sua personalidade, porque o ego é a personalidade que é vaidosa, porque como o ego e a personalidade não conhecem nada além daquilo que os formou, aquela coisa material, ele é muito vaidoso porque acha que é uma grande coisa, mas no momento em que você começa a buscar a alma, que você começa a se concentrar num nível além do ego, além da personalidade, aí esta vaidade vai se dissolvendo, porque a vaidade é do ego, basta que você esteja concentrado na alma para a vaidade ir ficando redimensionada. A vaidade é própria daqueles que se consideram uma máscara, uma coisa superficial, então só podem ser vaidosos em nível superficial, porque um pouquinho mais profundo que vão, vão perceber tudo o que lhes falta e não tem nenhum motivo para ser vaidoso. Tem motivo para ser humilde, exatamente para ser transformado, para ser instruído e para ver mais. De forma que a vaidade é um nível bem terreno, é um nível bem material de sentimento. Está identificado com seu ego, então você será vaidoso, em menor ou menor grau, mas será vaidoso. E se vê isso por certas reações. Nós pensamos que somos simples, nos vestimos com simplicidade, fazemos uma série de coisas que parece que a gente é simples, mas quando se põe o dedo em certos pontos, se vê que a gente é vaidoso, porque está encobrindo isto. É vaidoso, isto é, está identificado com a sua parte humana, está identificado com a sua parte material e com o seu ego, que tem essa característica. Agradecimentos. 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 Obrigado.